Não é somente Dona Lúcia que escreveu a carta para a seleção que tem uma cartinha. Eu também tenho muitas. Vou começar por essa aqui. Querido Corel, querido amigo Corel, espero encontrá-lo bem. Eu estou indo depois deste baile maravilhoso. Não esperava que fosse tão simpático como me falaram. Fiquei surpreendida pela recepção e de todas as pessoas que conheci antes e durante o baile. Quando você veio tomar banho e passou perto de mim com a camisa na mão e falou comigo, não sabia e nem imaginava quem poderia ser. Umas meninas que estavam perto de mim falaram que era você. E isso já era muito distante para te ver melhor. Depois, quando voltou muito elegante, charmoso, como Fred Jackson, na minha opinião, logo reconheci pela camisa. Não resistindo ao seu charme e elegância, tive que verificar o que todos falavam a seu respeito. E não deu outra. Os elogios que fazem relação a você são incontestáveis, Corel. O baile estava maravilhoso, bonito e muito cheio. Conversando com o Fernando DJ, o que mais me deixou sensibilizada foi antes do Glyn entrar, que todos cantaram unidos em uma só voz a bela música do Fred Jackson e o Are My Lady. Gostaria que o Fred Jackson estivesse ali, em um lugar bem escondidinho para sentir a imensa vibração. Foi a força mais gostosa que já pude presenciar. Corel, se eu não fosse, iria me arrepender e não acreditaria se me contassem. Stay Nice and Slow também foi bonito. E D-Train. No baile do Glyn, teve duas participações very, very special, além do esperado cantor americano. A participação do maestro Corel DJ, que comandou a massa inesquecível, e o brilhante dançarino Fernandinho DJ. Disse ao Fernando que se o Glyn não viesse, para mim não faria tanta diferença. O mais importante era estar ali no baile da sua mix disco clube, já que a distância não deixa eu curtir o baile do Vera, que é o mais importante para vocês. Só ouvi e cantei com o Glyn, at last. Quando começou a cantar a música de The Child Lights, já estava de saída. Mesmo assim, acho que não perdi tanto assim. Obrigada pela atenção que você e o Fernando me dedicaram. O imenso carinho. Foi demais. Emocionante. Obrigada. 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 Corel, você não dançou ou eu não te vi dançando? Adoro quando o discotecário dança. Enquanto todos cantavam a música do Fred Jackson, eu gritava para minha prima lá no meio. Olha, é meu ídolo Fernandinho dançando. Que lindo. Corel, pensando bem, você não se parece com um dos rapazes do Guy. Acho parecido com o George Ben. Você é um gatinho. Miau. Não sei se você se lembra que sou apaixonada pelo Baby Face. E que você e o Fernando pretendiam fazer um baile aqui em Niterói. Espere que não fique só no projeto. Muitas pessoas deixaram de ir pela distância. Cobra você e a Fernanda que até o final do ano, isto se... Isto é, se a agenda de vocês não estiver lotada e que não fique só no falar. Esperamos que o Glenn tenha gostado da recepção brasileira e volte para fazer o show ao vivo com músicos brasileiros. Ovinho Corelo. Que você tenha muita força, energia, saúde, swing e que Deus ilumine sempre a sua Mix Disco Club para continuar fazendo recordes de público. Com um baile mais charmoso, pessoas bonitas, simpáticas. Que esta, sua ouvinte, o possa frequentar mais vezes o baile da sua Mix e do SESP. Vontade mesmo era de ir ao Vera, mas a distância atrapalha. Irei ao SESP para dançar muito como dancei no baile do Glyn. Que ao ler essa minha carta, Corelo, ofereça sequência de música lenta a duas pessoas que considero muito e cada vez mais tomo conta do meu coração. Essas duas pessoas maravilhosas, a primeira é o Fernandinho DJ e a segunda é você. Dê um enorme abraço em sua filha. Que ela tenha muita saúde, energia e força como pai. Que ela aprenda a ser tão simpática quanto ele. E que sua esposa, que eu ainda não conheci, mas em breve conhecerei. E em você um enorme beijo. Ídolo. Figura, indivíduo, a quem se presta demasiado respeito, afeto excessivo e grande admiração. Sua fã. Alô, Mira. Se tiver algum erro de português, não repare. Principalmente de margem. Essa carta, ela foi escrita dia 16 de setembro de 1988. O baile é que me refiro ao baile do Glyn Jones. Maravilhoso. Um beijo. Eu também não sou a Dona Lúcia não, eu sou a Lumira. Mas tem muitas cartinhas como essa. Maravilhoso. Obrigado.